O presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, esteve em Caçador nesta terça-feira. Juntamente com Fabrício Machado Pereira, que é diretor executivo do SESI Senai, foi recebido por lideranças empresariais, educacionais e políticas caçadorenses. O principal compromisso na agenda foi realizar uma visita junto à unidade do Senai, que vai receber grandes investimentos. A Fiesc vai investir quase 3 milhões de reais para o novo laboratório da madeira, que terá cerca de 400 metros quadrados. O local será utilizado pelos alunos do curso técnico da madeira e de outros cursos, ampliando a possibilidade de aprendizado. O presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, enalteceu as ações em prol da economia local com o Tratado para a Excelência da Indústria Madeireira. E essa união, essa parceria, essa sinergia, esse compartilhamento que há no setor da madeira, extremamente importante, buscando soluções para que a indústria madeireira, que é tão forte para a região de Caçador e para Santa Catarina, possa progredir cada vez mais. Esse setor tem uma participação importante não somente na produção do PIB catarinense, mas também na exportação, que é tão forte aqui em Santa Catarina. Então, esse compartilhamento certamente vai trazer resultados bastante positivos. Foram identificadas algumas causas que podem melhorar a atuação desse setor na região. Está sendo tratado esse assunto para que possa melhorar o desenvolvimento da região. Eu quero aqui dizer que o Senai e o SESC estão à disposição do setor para que possa cada vez mais progredir e desenvolver essa região que é tão importante para Santa Catarina. O tratado é liderado pela Fiesc e pelo Sindicato da Madeira. O primeiro vice-presidente da Fiesc, Gilberto Selemi, destaca que a ação visa o enfrentamento de dificuldades e a organização de uma nova realidade para o setor. O potencial da base florestal da nossa região, ele já conhecia, mas hoje nós fomos mais a fundo. E fiquei até muito contente, eu tinha certeza, ele garantiu todos os investimentos que o Senai vai fazer na área de qualificação de mão de obra, laboratório, na área da madeira. Para nós termos um futuro melhor para os nossos colaboradores. E com isso eles vão ter qualidade de vida, porque a renda vai ter um upgrade, vai ter um aumento da renda também. Então está de parabéns toda a classe produtora de Vale Florestal, que junto com a Fiesc e o SESC e o Senai estão fazendo acontecer as coisas engaçadoras. O Tratado para a Excelência da Indústria Madeireira visa contribuir com o desenvolvimento do segmento. Neste primeiro momento, o tratado possui três pilares de atuação, sendo a elevação da escolaridade básica, qualificação profissional e fortalecimento da indústria madeireira.